E em Rio Preto, o Instituto Educacional Francisco de Assis vai oferecer um curso para gestantes, se é o teu caso, e bebezinha está para chegar. Olha só, a proposta é facilitar o acesso de mamães e também papais, porque não? Todos têm que cuidar, né? A assistência multidisciplinar. Veja aqui com a gente. A gravidez deixa as mamães ansiosas e cheias de dúvidas. Hormônios à flor da pele, insegurança de como será o nascimento e o desenvolvimento da criança. É um projeto que a gente desenvolveu com muito carinho, com muito amor, acolhendo todas as mães da nossa comunidade, aquelas que se encontram em estrado de vulnerabilidade, principalmente, porque a gente pensou com todo o carinho em dar assistência e informação. Serão sete encontros a cada 21 dias, no final elas receberão todo o enxoval para o seu bebê. A ginecologista Eliana Lopes é uma das voluntárias. Ela vai monitorar a saúde das mamães e orientar sobre cuidados com o desenvolvimento do bebê. Esse projeto Se Espera é um projeto que une vários profissionais. Une, por exemplo, uma psicóloga, uma nutricionista, une até um advogado, uma pediatra e também um ginecologista e também alguém com visão de saúde integrativa. O objetivo é dar uma assistência, somar a assistência que essas gestantes já têm, dando explicações, sanando suas dúvidas e apoio. Então elas vão se sentir mais amparadas, mais acolhidas, mais seguras em todo esse turbilhão de emoções que acontecem durante a gestação. O curso começa às 9 da manhã e é gratuito. A gestante pode estar no começo ou final da gestação e não precisa estar grávida do primeiro filho. Fica o convite também, se tiver algum papai que queira acompanhar sua esposa nesse momento lindo, que não basta ser sua mãe, a família toda que se envolve, fica o convite para eles também. E se o papai for, com certeza a mamãe vai gostar, não é verdade? Casal juntos, ali, momento único. Casal juntos, ali, momento único.